Hum, vou assistir o dublador de Araque? Sim. Esse peixinho que temos aqui vai ser a alegria da casa. E aí, o que achou do vídeo? Não gostou? Ah, que pena. Mas enfim, se você gostou, se inscreva. Dê o seu like, comente, compartilhe. O dublador de Araque vai ficar muito agradecido.